Olá, fique com a gente a partir de agora aqui na TVAL. Olha, o nosso corpo tem a capacidade inata de curar e manter a saúde. E essa é a base da Naturologia, uma prática de saúde holística que foca no equilíbrio do corpo, mente e espírito. A prevenção e o uso de terapias naturais são o diferencial da Naturologia. Vamos conhecer mais sobre essa prática e seus benefícios. Vem com a gente! E para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Daniel Maurício de Oliveira Rodrigues, que é naturólogo e também professor universitário. Daniel, que prazer te receber aqui novamente no Nossa Saúde. Seja muitíssimo bem-vindo. Olá, Rafaela. Uma honra estar aqui com vocês de novo. E pra começar, né? Vamos explicar pra gente o que é a Naturologia? A Naturologia é um curso da área da saúde, que não é nem tão novo assim. Já existe há praticamente 25 anos. Hoje existe 13 cursos no Brasil. Então, esse curso estuda essas terapias naturais, mas ao mesmo tempo estuda ciências básicas, como as ciências biológicas e da saúde comum aos outros cursos, e também as ciências humanas e sociais, pra dar esse olhar mais amplo pra esse processo do adoecimento pra além do corpo físico. Agora, quando a gente fala de Naturologia, ela não é nenhuma novidade, não. Já existe aí há séculos, não é? Isso. A Naturologia lá fora é conhecida como Naturopatia. Que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa. Só muda mais o nome mesmo. Isso. Lá é curso superior também. Nos Estados Unidos existe desde 1902. Então, ou seja, já o curso existe há mais de 130 anos. E hoje ele tá presente em diversas universidades do mundo. Aqui ele foi criado em que ano? Em 1998, na Unisul, foi o primeiro curso de Naturologia reconhecido pelo MEC. Muito bem. E como é que a Naturologia, ela vê a doença? Qual é o olhar dela? A abordagem, esse olhar é um pouco mais amplo do que a gente tá acostumado. Que é só olhar pro corpo biológico, pras funções bioquímicas, físicas. Mas sim olhar pra mente, pras emoções, pra parte social, pra relação do ambiente. E até a parte espiritual, vinculada a ela, a religião ou não. E aí, quais são as principais diferenças quando você compara a Naturologia, a abordagem dessa prática de saúde com a medicina convencional, por exemplo? Essas duas abordagens se complementam. A medicina convencional, que nós conhecemos como alopatia, ela foca na doença, foca naqueles sinais e sintomas. Ela é muito útil em diversas, em tudo, na verdade. Ela resolve problemas muito rápidos, como doenças infecciosas, urgência, emergência. Mas ela pode ser complementada com a Naturologia e com outras terapias nas doenças crônico-degenerativas, que hoje são as doenças que mais matam e que mais acometem sofrimento o ser humano. Como, por exemplo, hipertensão, diabetes. Todas as doenças que não são essas doenças agudas podem ser auxiliadas pela Naturologia. Pega uma doença, por exemplo, pra gente. E aí faz um paralelo de como que ela seria tratada via medicina convencional e via Naturologia? Pra reforçar o nosso entendimento? Pode ser. Então, por exemplo, vamos pegar a hipertensão e a diabetes, né? São duas doenças que você pode utilizar os medicamentos pra ter o controle delas, mas ao mesmo tempo você pode usar a Naturologia. Pra poder melhorar essa alimentação, que tem total relação com essas doenças, combater o estresse com essas práticas naturais, melhorar o sono, você pode usar plantas e remédios naturais que atuam, diminuindo essa pressão arterial, diminuindo também a glicemia do sangue, que vai contribuir para o tratamento alopático. Ou seja, então quando a pessoa tem uma hipertensão, diabetes, ela subentende-se que ela passou primeiro pelo médico convencional, foi detectado, diagnosticado. A Naturologia, ela faz esse diagnóstico ou não? Ela faz também, mas geralmente as pessoas já chegam com esse diagnóstico médico. É muito importante o diagnóstico médico porque ele descarta doenças mais graves, né? Acontece muito da gente perceber que o nosso interagente, a gente não chama de paciente, né? Que remete à passividade, à paciência. Esse interagente chega com alguma patologia que não foi diagnosticada ainda, a gente percebe e a gente faz o encaminhamento. Vai ao médico, faça os exames, vamos confirmar pra ter certeza daquele diagnóstico. Outro exemplo que a naturologia pode ser usada e que é amplamente difundida no mundo, essas terapias, por exemplo, são as dores, dores crônicas. Pacientes com dor lombar, com doenças reumatológicas, essas terapias podem ser muito úteis. Por exemplo, o yoga, a meditação, a acupuntura, a massagem, a aromaterapia pode ser muito boa, nesse caso, pra ajudar a diminuir essa inflamação, essas dores, diminuir até o retardo dessa doença crônica. Como é que funciona uma consulta com o naturólogo? Geralmente as consultas são mais demoradas, podem ser semanais, mas às vezes quinzenais, duas vezes por semana, mensal, vai depender muito da condição do paciente, né? Do interagente. A primeira sessão, a gente vai investigar tudo, vai conversar sobre tudo da vida da pessoa. Seria uma anamnese? Isso, uma anamnese bem ampla, envolvendo tantos aspectos físicos, os hábitos de vida, o estilo de vida, as emoções, as relações, aspecto mental, as crenças. Então, a gente vai conversar sobre tudo relacionado à queixa e não, porque às vezes o paciente, ele pensa que aquilo não tem relação com a queixa e pra nós pode ser até uma das principais causas. Exemplo? Por exemplo, um paciente com dor, a gente vai perguntar, quando essa dor iniciou? O que você estava passando lá naquele momento? Pra gente tentar descobrir o contexto do trabalho, as relações familiares, se tinha algum conflito, pra saber quais são as possíveis causas, entender melhor aquele adoecimento. A naturologia, ela entende, então, que o ser é holístico, é um ser integral, né? Corpo, mente e espírito, que a doença está ligada não só ao corpo físico, mas também pode ser algo no nosso psicológico, no espírito, é isso? Isso teria reflexo. Explica um pouquinho melhor essa ligação pra gente. Tá tudo interconectado, né? Então, por exemplo, uma dor de garganta que a pessoa pegou, é uma infecção, uma bactéria ali. A medicina convencional vai acreditar, essa é a principal causa. Mas o que esse indivíduo tem que pode estar relacionado a isso? Como é que tá a imunidade dele? Como é que tá o sono? A alimentação? Algumas pessoas vão dizer que a garganta tem relação com, passou por algum estresse, alguma questão relacionada à comunicação, né? Então, a gente vai investigar diversas possibilidades, não tem receita de bolo. Ah, dor de garganta é problema de comunicação. Não, a gente vai investigar tudo. Pode ser, mas não necessariamente vai ser. Isso. Geralmente, é um emaranhado. Quando afeta uma coisa, afeta tudo. Então, às vezes, um problema no trabalho, desencadeia uma noite mal dormida, que vai diminuir a imunidade, vai comer pior. E aí, quando vê, vem a dor de garganta e aí não tem como falar que a causa é só a bactéria. Porque se ela tivesse bem, provavelmente ela não teria aquela infecção. Muito bem. Então, uma desarmonia relacional no ambiente de trabalho, dentro da família, com amigos, consigo mesmo, pode, sim, desencadear uma doença que vai estar com sintoma no corpo físico, mas não necessariamente ela é dali. Ela veio lá daquela questão, que aí é analisado bem a fundo na naturologia. A gente pode dar o exemplo da dengue agora, né? As pessoas, a culpa não é só do mosquito, né? Olha como a nossa sociedade está, olha as nossas relações com o ambiente, olha o que aconteceu, o clima. Então, tudo isso contribuiu para essa pandemia da dengue hoje. A culpa não é somente da picada e do vírus ali do mosquito, né? Do Aedes aegypti. Tem toda uma relação social e uma relação ambiental relacionada. E uma coisa interfere na outra. Com certeza. Como disse você, é tudo sistêmico e interligado. Isso, é como se fosse uma teia, uma complexidade, é uma visão complexa, né, que a gente fala do adoecimento. E a partir do momento em que você diagnostica, então, uma doença, né, depois dessa anamnese, dessa investigação do paciente que chega lá com uma queixa ou já vem de um médico com um diagnóstico, como é que você vai tratar esse paciente? A base do quê? Já que a gente está falando de naturologia, que tem um tratamento bem diferenciado da medicina convencional. Isso, são diversas terapias. Então, você pode fazer, por exemplo, eu gosto muito da medicina chinesa. Acupuntura, ventosa, auriculoterapia. Você pode usar plantas, alimentação, praticamente corpo, como a meditação, o yoga, o tai chi chuan, o lian kum, florais, argila, o uso das águas. É uma infinidade de terapias que a gente vai escolher baseado na afinidade do paciente, né, também a experiência do profissional. Sempre um tratamento personalizado e o que é indicado para um, não é indicado para outro. Isso tudo vai depender do que ele está passando na vida dele, ou seja, bem personalizado mesmo, né? Então, a gente fala dessa abordagem multidimensional e singular do adoecimento. A gente pode ter 20 pacientes com úlcera, gastrite. Vão ser 20 tratamentos personalizados, pois são causas diferentes, são pessoas diferentes. Você pode até ter semelhança no tratamento, mas nunca é igual. E os resultados, eles vêm de uma forma mais lenta, mais rápida, depende do paciente. Do que depende, na verdade, essa eficácia, essa agilidade nas respostas ao tratamento, aos tratamentos? Isso. Existe esse mito que, às vezes, esses tratamentos são mais lentos, mas não. Vai variar muito de acordo com a pessoa, com as mudanças que ela desenvolve. Já teve paciente, por exemplo, que estava com dores há muito tempo, que eu falei para ele, eu acho que umas 10 sessões vai ser interessante. E com 5 sessões, o paciente já se deu alta e não voltou mais com aquela queixa, voltou 6 meses depois com outra queixa. Então, tudo depende, então, da gravidade, do quadro. Tem muito paciente também que eu atendo que ele não quer alta. Ele está ali, ele quer aquela semana ali, porque é o momento dele falar da vida dele, dele falar da semana dele, de tratar coisas que ele nem imaginava que era importante lá no começo. Então, também tem muitos pacientes que não querem alta e continuam fazendo como se fosse como prevenção, buscando a qualidade de vida e o bem-estar. É isso que eu ia te perguntar, porque a gente está falando aqui de doenças, de tratar doenças, porém, a naturologia já quer prevenir essas doenças, né? Esse é o foco dela, o maior objetivo. Então, quer dizer, a pessoa pode se utilizar de todas essas práticas, esse leque aí de opções que se tem na naturologia, para se beneficiar de um bem-estar, de um relaxamento e evitar estresses e tantas doenças. É isso? E de que forma que isso acontece? Isso, com certeza. Ali na terapia, a pessoa vai se conhecer mais, vai se cuidar mais, ela vai ter mais resiliência para lidar com os problemas dela. Então, algumas pessoas falam, nossa, é um tipo de psicoterapia, mas é diferente do psiquiatra e do psicólogo? É, é diferente. Então, a gente não traz respostas, a gente não interpreta, a gente não dá conselhos. A gente tem uma, a gente fala que a terapia é centrada na pessoa, uma visão mais humanista. Então, a gente escuta a história dela, a gente faz mais perguntas do que responde, para que aquela pessoa chegue às suas próprias conclusões, para que ela tome as melhores decisões da sua vida. Ô Daniel, no seu dia a dia, o que você tem percebido, né? Quais são as maiores queixas que as pessoas têm tido hoje em dia? Eu percebo uma pandemia de saúde mental muito alta, né? Depressão, ansiedade, insônia. Pessoas com dores mais cedo que não tinha em outras gerações. Então, a gente percebe um certo antecipação de doenças crônicas, né? Então, a pessoa começa a apresentar hipertensão antes, reumatismo, artrite antes. Antes que você diz, é mais cedo do que normalmente, é isso? Então, hoje a gente vive uma certa antecipação das doenças crônicas. Praticamente, 50% dos brasileiros têm pelo menos uma doença crônica. Hipertensão, diabetes, ou depressão, ou dor lombar crônica, artrite, reumatismo, asma. Então, a gente percebe um certo aumento dessas doenças crônicas e elas vindo um pouco antes. Você falou a depressão, né? Muita gente procura, você procura o consultório para, enfim, curar uma depressão, combater a depressão. E aí, como é que a naturologia pode ajudar especificamente nesse caso? Porque hoje a depressão, a gente sabe, é o mal do século e é um problema de saúde pública no mundo inteiro. Então, a interagência que a gente fala, que é aquela conversa, que a gente escuta a pessoa, isso é muito importante, é um tipo de psicoterapia. Então, é bem importante para esse paciente que está em sofrimento psíquico. Então, ouvir esse paciente, escutar a história dele, mas também utilizar terapias que podem ajudar. O caso da acupuntura, da massagem, próprio yoga, meditação, utilizar a arte, os florais de bar. Então, várias práticas podem ser indicadas para depressão, mas o importante é entender quando surgiu, essa pessoa despertar o autoconhecimento, querer se autocuidar, ter mais disposição. E o que vocês têm percebido, o que tem levado as pessoas a ficarem tão deprimidas? Tem alguma causa que seja mais geral? O que você tem observado no seu dia a dia? Acredita-se que a pandemia do Covid tenha contribuído para isso. Então, a gente viveu um certo isolamento social, distanciamento social, dívidas, as pessoas, uma certa crise econômica vindo lá de trás, pessoas que perderam tudo, pessoas que perderam familiares, ou que tiveram aquela doença, foi muito medo, muita apreensão ali. E no Brasil também a gente vive uma certa polarização política, independente de qual lado a pessoa esteja, isso trouxe muitos conflitos familiares também. Então, pode ser que isso também tenha contribuído. Uma outra questão que aparece muito nos estudos é as redes sociais. Então, você observa uma determinada rede social, está todo mundo de férias, está todo mundo feliz. Outra rede social é puro pessimismo, é só gente reclamando, brigando. Então, esse excesso de tela contribui também para esse transtorno de humor, que é a depressão. E você tem observado isso até, de repente, cada vez em pessoas mais jovens, adolescentes? Ou seja, você tem percebido isso nessa faixa etária? Na pior das hipóteses, a depressão pode levar ao suicídio. Então, por exemplo, o suicídio aumentou consideravelmente em universitários, em adolescentes, tem casos até de crianças, então ele afeta todas as faixas etárias. O Brasil é um dos países com mais depressão no mundo. Nós somos também o país mais ansioso. Um em cada dez brasileiros tem algum transtorno de ansiedade. E depressão nós estamos no top five, vamos dizer assim, nos cinco países com mais casos de depressão. Bem preocupante, né? Daniel, a gente faz uma pausa agora, a gente vai para um rápido intervalo e logo a gente volta com muito mais informações para você. Então, até já! Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue o nosso bate-papo, hoje conversando com o Daniel Rodrigues sobre naturologia e seus benefícios. E Daniel, inclusive, você fez um estudo muito incrível sobre a utilização de acupuntura e os resultados disso, que também é uma terapia usada na naturologia. Fala um pouquinho para a gente dessa pesquisa e os resultados. Essa foi a pesquisa do meu doutorado, que eu fiz na Faculdade de Medicina da USP. A nossa ideia era avaliar acupuntura auricular na depressão. Então, nós pegamos pacientes, a metade dos pacientes receberam acupuntura auricular de acordo com a medicina tradicional chinesa nos pontos para a depressão. Que é aqui na orelha, só para, né? Isso, isso. E a outra metade em pontos que não são para a depressão. E a gente avaliou a depressão, né? Além da depressão, a gente avaliou outros indicadores, ansiedade, qualidade de vida, insônia, mas a gente ainda não pode falar desses resultados. E a gente observou uma diferença de 46% no grupo tratado de remissão da depressão, que é praticamente ficar sem os sintomas, versus 13% no outro grupo. Ou seja, essas taxas são altas, são basicamente... 46% é muita coisa. Em três meses, basicamente a mesma taxa de remissão dos sintomas, que é o nome, da medicação e superior à psicoterapia. E a gente também demonstrou que essa prática é bem segura. Os pacientes não tivemos nenhum relato de evento adverso grave nem moderado, apenas relataram nos dois grupos uma leve dor local, que é do incômodo do agulhamento. Esse estudo foi publicado no JAMA, que é a revista da Associação Americana de Medicina, e trouxe bastante ibope para a naturologia e para essa terapia. Então, aparecemos nos diversos veículos, na primeira página, tanto do Brasil quanto lá de fora. Então, muito interessante a gente ver uma pesquisa feita no Brasil ganhando tanta repercussão. E com resultados tão positivos, atestando aí os benefícios da utilização de práticas da naturologia. Isso, demonstrando a sua eficácia, a sua segurança, né? E o interessante do estudo foi um estudo inédito, porque a maioria dos estudos que existem para depressão é de acupuntura sistêmica, que é no corpo, que demanda profissional qualificado, o paciente ficar deitado por 30 minutos, dá para fazer só uma sessão, então é um pouco mais caro. Então, a nossa ideia era uma técnica de acupuntura bem mais rápida, que não precisa de muito treinamento, qualquer profissional de saúde pode aplicar. O interessante é que esse estudo foi inédito, porque a maioria dos estudos que existiam era de acupuntura no corpo, que demanda um profissional qualificado, muito tempo de aplicação, a sessão é uma vez por semana só, é caro, né? Isso para o sistema, para a gente pensar no SUS, por exemplo, e esse da acupuntura auricular é rápido de fazer a sessão, qualquer profissional pode fazer, as agulhas são baratas, você compra 50 agulhas por 10 reais, então a gente escolheu essa modalidade de terapia que não tinha estudo triplo cego, a gente diz, né? Com todo esse rigor metodológico, com avaliação de cegamento, por isso que acho que deu uma publicação com tanto impacto. E me diga, essas pessoas, elas fizeram a sessão quantas vezes por semana? Duas vezes por semana, durante seis semanas, e a gente avaliou elas após quatro semanas, seis semanas e três meses. Então o resultado foi ascendente, benefícios ascendentes. Foi aumentando, isso. Lá aquele resultado maior, que eu dei o exemplo da remissão dos sintomas, foi aos três meses. Então você está aí falando sobre a utilização da acupuntura auricular para tratar depressão, e ela pode ser usada também mais para que tipo de doenças? A acupuntura auricular, ela é muito utilizada, por exemplo, para pessoas que querem parar de fumar, existe bastante estudo também para dor, para insônia, para quem está procurando emagrecer, diminuir um pouco a compulsão por doces. É uma terapia que pode ser utilizada para diversas coisas, né? Porque a gente acredita que tem todo o corpo humano representado na orelha, é como se fosse o feto invertido. Então nós temos pontos do corpo todo. Que incrível! E a gente vai agora ouvir o depoimento de quem utilizou dessa terapia e teve vários benefícios. Vamos ver? Eu tinha bastante insônia à noite, não conseguia dormir a noite inteira, acordo muito cedo, então tinha que dormir bem e não conseguiria. E com a pesquisa melhorou bastante. Eu vinha duas vezes por semana, recebeu o atendimento da acupuntura auricular, né? E deu tudo certo. O resultado dela foi bem rápido, sabe? Bem rápido mesmo. E é muito bom, porque a qualidade do meu sono melhorou. Não tenho mais insônia à noite, durante a noite, consigo dormir bem, né? Graças a Deus. Indico sempre para todo mundo, para a família, amigos, todo mundo. Indico sempre. É muito bom. Foi muito prazeroso ver quanto que eles mudaram nessa questão da saúde mental, né? E aí também foi uma forma de divulgação da naturologia, porque dentro... É uma prática somente, né? Dentro de tantas práticas que a naturologia pode oferecer, é capaz de oferecer. E sendo assim, as pessoas que participaram da pesquisa, muitas delas, também procuraram a clínica para dar continuidade, não só com a aurícula, não só para tratar questões da saúde mental, mas também questões físicas. E aí procuraram a naturologia dentro da clínica para conhecer e usufruir das outras práticas, né? Então, a geoterapia, aromaterapia, massoterapia, terapia floral, hidroterapia. Então, tem inúmeras práticas que a naturologia pode oferecer para melhorar a saúde física, emocional, mental. Daniel, a gente viu, então, o depoimento de uma pessoa que fez a acupuntura auricular, participou da sua pesquisa, inclusive, né? E que teve vários benefícios. Agora, conta para a gente, qual é a ideia? É seguir com essa pesquisa? É avançar nesse trabalho? A ideia nossa é continuar. Nós temos alguns trabalhos encaminhando, né? Então, por exemplo, o de insônia, a gente já submeteu para uma revista, mas vamos avaliar a ansiedade, qualidade de vida também. E também existe uma possibilidade de coletarmos mais dados e avaliar os marcadores sanguíneos para saber quais os mecanismos que a acupuntura atua na depressão. A gente fica aqui na torcida, né? Para que esse trabalho avance, traga aí mais resultados, né? E atestando todos os benefícios que tem, todas as práticas aí da naturologia. E falando em benefícios, muitas dessas práticas da naturologia estão à disposição no Sistema Único de Saúde, né? Isso mesmo. A acupuntura auricular, que eu dei o exemplo, é a prática mais utilizada no SUS hoje em dia. Então, presente em praticamente 50% dos municípios brasileiros. Só que não existia estudos para depressão. Então, a importância dos estudos para fomentar o uso no Sistema Único de Saúde. E você tem percebido no seu dia a dia que as pessoas estão procurando mais, estão utilizando mais essas terapias mais naturais em vez de buscar tanto a alopatia quando isso é possível, claro? Nós publicamos outro estudo referente ao uso dessas terapias no Brasil. 5% dos brasileiros em 2019 utilizaram essas terapias no último ano. Quando a gente compara a outros países, é considerado um número baixo. Então, nos Estados Unidos, praticamente 40% dos norte-americanos utilizam essas terapias. Então, lá, por exemplo, a yoga e a meditação, mais de 10% dos norte-americanos estão utilizando e aqui no Brasil, por volta de 1%, 2%, fazendo meditação e yoga. Mas há um leve aumento, aí as pessoas estão cada vez mais, claro que ainda em ritmo leito, mas estão procurando mais. Acredito que sim. A pandemia trouxe esse aumento, então eu acho que quando tiver essa coleta novamente pelo IBGE, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, a gente vai observar, a gente vai conseguir visualizar esse aumento. E Daniel, como é que você tem visto aí no meio médico, como é que eles têm visto a naturologia? Acredito eu que hoje tem menos resistência, né? Podemos dar o exemplo na uma das universidades que eu trabalho, eu dou aula para a faculdade de medicina, dessas terapias e a gente percebe que quando eles conhecem, que quando eles percebem os benefícios neles, fica bem diferente. Eles vão saber indicar, eles vão saber quando é contraindicado e vão ter mais respeito por essas terapias e perceber que elas podem ser utilizadas como um complemento ou integrado a esse sistema médico. Está sentindo, então, uma abertura maior aí no meio médico? Com certeza. Uns 10 anos atrás, a gente percebeu uma resistência muito grande. Como é que a naturologia vê a alimentação? Como é que ela pode, né, colaborar com a nossa saúde no dia a dia, segundo a visão de vocês? Então, a gente fala que é uma alimentação mais natural possível, livre de alimentos processados, ultraprocessados, então, a gente costuma dizer é descascar mais e desembalar menos, né? Então, essa alimentação mais integral, mais orgânica, se possível, comer essas frutas, verduras, legumes que são ricos nesses micronutrientes que são bem importantes e também boas fontes de carboidratos, gorduras, proteínas, né? Então, como arroz integral, dar essa preferência para os alimentos mais integrais, para quem come carne utilizar carne, por exemplo, orgânica, né? Ovo, caipira, então, a gente prega essa alimentação mais natural, mais distante dos ultraprocessados possíveis, que é o que vem demonstrando os estudos que como essa alimentação pode trazer muitas doenças crônicas. Então, e além de uma boa alimentação, o que mais que as pessoas poderiam inserir no seu dia a dia como hábito, né? Para melhorar, para combater o estresse, ter uma vida mais equilibrada. É, eu acredito que a meditação é uma prática muito interessante. Meditar não é só ficar ali sentado em posição de lótus. Às vezes, a gente está lavando uma louça, a meditar é focar nossa mente em alguma coisa, né? Então, às vezes, lá está... Atenção plena, digamos. Isso, isso. Existe esse conceito da atenção plena. Pode ser ali fazendo crochê, o bordado, lavando uma louça, pode ser apenas respirando, pode ser numa caminhada, numa atividade física. Então, a meditação, acredito que é uma coisa bem interessante da gente incorporar. Eu costumo dizer que a meditação é para a mente, para a saúde mental, que a atividade física é para o corpo. É extremamente importante. E podemos pensar outras coisas para ajudar a saúde, né? Além de uma alimentação mais saudável. A prática de atividade física, o controle do estresse, dormir melhor, né? A gente tem algumas práticas para ajudar a esse sono, como, por exemplo, tomar um chá relaxante, um banho quente, desligar a tela, não ler jornal antes de dormir com notícia ruim, por exemplo. Então, a gente poderia dar algumas dicas. Contato com a natureza também é legal, né? Contato com a natureza, utilizar, por exemplo, os óleos essenciais para dormir, ter um momento de lazer, ter um momento de se cuidar. Isso também é bem importante para a saúde das pessoas. Você falou aí na questão do chá, né? E aí, tem gente que toma chá para tudo e toma qualquer chá. Não pode, né? Não, chá é só para quando a pessoa precisa, né? Até eu costumo dizer que nós temos o hábito de tomar o café. O café, ele é um chá. Ele pode trazer malefícios. Ele não é indicado para todo mundo, né? Nem em todo momento. Muitas pessoas são viciadas em café, não conseguem viver sem. Quando tenta tirar, tem dor de cabeça e outros sintomas. Então, acredito que se precisar, deve tomar apenas com indicação de um profissional quando estiver doente, estiver com algum sintoma. E para encerrar, então, quais são as suas considerações finais? Que mensagem você deixa aí para o nosso público, Daniel? Então, acredito que as pessoas podem começar a olhar mais para si, se conhecer mais, se cuidar melhor. A pessoa tirar um momento de lazer, de fazer atividade física, de fazer a sua própria alimentação, de tirar um tempo para quem sabe ir num naturólogo, fazer uma terapia. Então, acredito que é olhar mais para a prevenção, também para a doença, olhar mais para a saúde, não só para a doença, olhar para essa visão do todo, cuidando da sua saúde a partir da pessoa, do seu estilo de vida, dos seus hábitos, para que consiga ter uma qualidade de vida maior. Equilibrando o corpo, mente e espírito. E aí entra também a questão da fé que é importante, né, Daniel? Com certeza. Hoje tem diversos estudos falando da importância da fé até na cura de doenças mais graves como câncer e problemas cardiovasculares. Então, é bem interessante também esses estudos da importância da pessoa ter um propósito de vida, ter uma missão, querer saber o que ela vai ser na frente. Isso demonstra, tem estudos até falando de aumentar a expectativa de vida e diminuir a mortalidade. Tá aí, então. Muito bem, Daniel. Adorei nosso bate-papo. Muito obrigada por ter vindo aqui mais uma vez a Nossa Saúde, trazer tanta informação bacana. Obrigado a você pela oportunidade. Vamos então encerrando Nossa Saúde. A você, obrigada pela companhia. Nos vemos no próximo programa com muito mais informações para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amém.